Observa Pra ver as novinhas entrando e analisa Pra ver qual combo tá ganhando Observa Pra ver as novinhas entrando e analisa Pra ver qual combo tá ganhando Lourinha com bumbum jogando Lourinha com bumbum girando Ritinha com bumbum que cana Mulata, bumbum rebolando DJ, solta o pancadão Então vem pra cá Com a família ponto 40 de castanhal Essa opressão, essa família é moral E joga, joga o rabetão Vai sentar E treme, treme esse bundão que maravilha Com a família ponto 40 as mina pirar Porque a pressão pra todo lado Com DJ vai no som live Lourinha com bumbum jogando Lourinha com bumbum girando Ritinha com bumbum que cana Mulata, bumbum rebolando DJ, solta o pancadão DJ Elias Batida Observa Pra ver as novinhas entrando e analisa Pra ver qual bumbum tá ganhando Observa Pra ver as novinhas dançando e analisa Pra ver qual bumbum tá ganhando Lourinha com bumbum jogando Lourinha com bumbum girando Lourinha com bumbum que cana Lourinha com bumbum que cana Mulata, bumbum rebolando DJ, solta o pancadão Então vem pra cá Com a família ponto 40 de castanhal Essa opressão, essa família é moral E joga, joga o rabetão Vai sentar E treme, treme, treme esse bundão que maravilha Com a família ponto 40 as mina pirar Porque a pressão pra todo lado Com o DJ vai em um som live Ah, ah, ah Lourinha com bumbum jogando Ah, ah Lourinha com bumbum girando Ah, ah Ritinha com bumbum que cana Ah, ah Mulata, bumbum rebolando DJ, solta o pancadão Lourinha com bumbum 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 Lourinha com bumbum